Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizaram com um vídeo um pouco diferente aqui galera, um vídeo aqui, vamos fazer uma corrida de GTA Essa corrida aqui eu mesmo que criei, tem uma galera que pediu pra me trazer GTA pro canal Então eu decidi tentar trazer galera, porque tentar, se esse vídeo chegar a 200 likes terá um próximo episódio E vai ser assim que vai funcionar GTA no canal, porque vocês sabem que o foco do canal é COD Então eu vou tentar trazer GTA pra agradar quem gosta, e se tiver o feedback bacana a gente continua, beleza? Eu vou dar um corte, vou esperar os caras entrarem aqui, assim que a sala estiver pronta pra nós jogar Eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, não consegui fechar a sala toda, mas consegui aí chamar uns parceiros Vamos com o T20 aqui, salve pro Gabriel, pro Magnus PM, pro Funk Utiha, pro Lord Drácula, pro Lan Faros, pro Bruno Barbosa E é isso aí galera, valeu aí por vocês terem vindo aí pra gravar com o Tio Mestre galera Lembrando mais uma vez que na descrição terá o comando galera No próximo vídeo eu vou mandar salve pra quem estiver no comando, porque aí eu vou saber que é inscrito do canal, beleza? O comando é o Virtual Kidders, o mesmo clã que era lá do COD AW, então é só entrar no comando aí Você não precisa nem deixar ele como ativo, pode deixar ele como secundário Mas quando a gente for gravar, tu deixa ele como primário pra eu poder saber, beleza? Essa corrida aqui eu que criei, tá galera? E no próximo episódio eu quero que vocês mandem corridas, wow rides, rampas, sei lá, a putaria que vocês quiserem mandar Mandem lá no link pra eu poder adicionar os favoritos, já rodei aqui, me fudi todo Pra mim tá fazendo corridas galera, porque eu tenho umas corridas que eu criei, só que... Ai, as corridas que eu criei a maioria dos inscritos já jogou Eu tô em sexto, véi Essa corrida aqui é meio de trollagem, ó o cara voando ali Espero que os inscritos que estão nessa sala aqui não tenham jogado já Porque se eles não jogarem... Ah, velho, fiado, cara, vai virar mãe Se os inscritos, ó, já se fuderam Eles não sabem onde é que tem que ir, rapaz Creio eu que eles não jogaram, vamos lá, vamos ganhar aqui, véi Tô em primeirão, tô em primeirão Eu quis trazer a gente, tá galera, como eu falei, pra agradar alguns inscritos que pediram, né, véi? Ai, ai, fudi Nossa, que sorte, mano Chama Pô, agora já era, véi Eu chamei Tu caiu, cara, mas No próximo episódio eu chamei Galera, fiquem ligados no meu Facebook No meu Twitter Ah, velho Que quando eu for gravar eu vou avisar lá Eu avisei no Facebook que eu ia... Que eu ia gravar GTA Aquele cara verde ali só tá me virando, véi Tomara que ele se ferre lá na... Lá no... Na trollagem que tem Minhas corridas aqui é tudo trollagem, galera Ai, vai, vai, não vira não Ah, mano Esse carro aqui ele desliza demais Tamo em quarto Tomara que os caras se arrebentem ali na frente e tem a trollagem, galera Fiquem ligados Vamos ver se eles vão se ferrar lá Vai, vai, vai Vamos lá Tamo em quarto Ó, o cara já se virou todo ali Ah, me fudi também Nossa, ele deu sorte Vai, 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 vai Vamos ver se os caras vão... Eles não podem entrar lá dentro Ó, se fuderam Aquele lá já se fudeu Ah, não, cara Quase, velho Que o cara me fudeu também Não tem que entrar lá dentro, galera Tem que passar aqui pelo lado Tô em segundo Ah, se fudeu Vamos lá, vamos lá Acho que esse cara que tá na frente aqui Já tinha jogado, véi Ai, não Vai, ai, ai, ai Não vou perder o checkpoint, não Vai, tamo em segundo Tamo em segundo Não dá tempo de ganhar Vamos lá, véi Tem que torcer pra ele errar Vai, vai, vai Vamos, vamos Tem que ganhar, né, véi Minha corrida eu não posso perder Se bem que ele me ferrou Ele bateu em mim ali Tocou longe também Ai, vamos lá, vamos lá A gente tá chegando A gente tá chegando Agora ele vai errar Ele vai errar aqui agora Ih, se fudeu Se fudeu, vamos É a nossa chance É a nossa chance A corrida já tá chegando no final Vamos lá Tamo em primeiro Não podemos ratear aqui Pega o checkpoint Vamos na calma Que a gente tá em primeirão Vamos na calma Que a gente tá em primeirão Só descer aqui agora E digam nos comentários Se vocês acharam da minha corrida também Corrida que eu mesmo fiz Vamos lá Vamos ganhar em primeiro Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Se vocês gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A indigração do vídeo E do canal Lembrando que quando chegar A 200 likes Terá o próximo episódio Beleza? E também, galera Deixem aí nos comentários Links das corridas Que vocês querem Que eu faça Pode mandar aí nos comentários Mesmo Pode mandar no Facebook Ou no Twitter Vocês preferem Onde vocês preferirem E vocês Mandam Beleza Vamos ver se alguém Vai tomar ANC Né, cara Ah, ninguém vai tomar ANC Essa corrida é easy Começou a contar agora O cara já tá chegando No final lá Ih, se esfudeu Ah, não vai tomar ANC, véi Bom, galera Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau Tchau